Hello, boys and girls! Hello, guys! Então, de novo, eu tô aqui na page 15, tá? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma coisa muito legal. Nós vamos fazer o dice. Make your own dice and practice English. Então, esse dice, ele fica lá no material de apoio. É esse aqui. Teacher, mas que tipo de dice é esse, né? Então, esse dice, vocês vão escrever frases da página 15, né? Vocês vão escrever a pergunta, a resposta de uma, a pergunta de outra. E assim vocês vão poder depois rodar o dice, né? E praticar, né? No que cair, vocês têm que saber falar, tá? Então, o mais importante hoje seria escolher as frases que nós vamos colocar olhando na página 15, que é a mais importante pra nós, tá? E aí, vocês vão seguir o que se deve fazer, né? Então, aqui nós temos que recortar, por isso é cut. Onde tem os pontinhos, fold. Então, tudo aqui nós temos que dobrar, fold. E nesse mais escuro, nós temos que colar. Então, essas são as partes que nós vamos precisar colar. Vocês vão conseguir fazer sem dificuldades, tá? Depois de feito esse dice, vocês vão brincar em duplas aí por uns 5 minutinhos, tá? Vamos praticar. E aí, nós vamos revisar essa página aqui, tá? Nós já estudamos ela? Alguma coisa? Acho que não ainda, nós não começamos, né? Comecei no A, mas no B eu não me lembro agora. Então, mas vamos começar aqui. Let's play, ok? Vamos colocar a data e vamos praticar. Yumi, who is she? Então, vamos grifar a palavra who? Porque a palavra who significa quem. Vamos escrever ali em cima? Quem. Então, quem é ela? Who is she? E aí, a Yumi pensa. Is she angry or sad? Será que ela tá brava ou será que ela tá triste? É alguém novo, eles não conhecem, né? Geralmente, quando chega alguém novo, a gente fica imaginando um monte de coisas, né? Porque a gente não conhece e aí fica julgando a pessoa sem saber, né? Is she shy? Ela é tímida? Yes, she is. E ela tá se apresentando aqui também, ó. Então, prestem atenção que o que começou com is, tem is na resposta, né? Depois, ali embaixo. Lara, who is he? He is my brother. Então, quem é ele? Ele é o meu irmão. Is he jealous? Então, ele abraçou ela ali. E o que que ela perguntou pra ele? Né? O que que a Yumi tá perguntando pra Leva? Ele é ciumento? Yes, he is. Veja, então, usou o he na pergunta e tem o he na resposta. Vamos brincar, vamos jogar, meus amigos? Yes, now, Aime is happy. Agora, Aime está happy. O que que é mais importante pra nós aqui nessa atividade? Que nós temos que grifar, né? A palavra angry, sad, shy, jealous. A palavra happy. Continuando no page 18, a professora vai praticar com vocês, né? Is he shy? Yes, he is. Is he jealous? No, he isn't. Is she angry? Yes, she is. Is she happy? No, she isn't. Aqui nós temos um trava-língua, tá? Nesse daqui nós não vamos trabalhar hoje, a não ser que a professora Rita queira. Tudo bem? Essa página aqui nós vamos fazer. Vocês estão vendo que tem umas respostas aqui, né? Então, nem vou colocar. Pra quem já fez, não tem problema, né? Já vamos corrigir. E quem não fez, vai fazer agora. Tudo bem? Depois nós temos mais umas atividades que eu vou passar pra professora Rita e ela que vai fazer com vocês. Tudo bem? Bye, bye!